Música Ué, abre Boa Tem nada Abrir, onde que eu tô? Casa antiga Então não é pra salvar, não? Vamos save aí Ai, ai, ai Estou ouvindo coisa, ouvindo coisa O segredo na sala secreta Bem nos fundos do segundo andar Onde ninguém pode achar Aquele braço é o sinal De confiança da criança Qualquer um que Corropera essa felicidade, não vou deixar viver Fodeu, mano Alguma coisa no chão? Não O que que é isso? É um gato? Um rato? Tá, não quero Ai, ai, ai Lembre-se que eu tô sem vida, hein? Hum Com 12 Uma lição de 12 Temos mais bichos por aqui E aqui, o que que tem mesmo? Ah, tá O que que é isso? O que é isso? O que que é isso, mano? Ah Seguindo os índices Podemos sintetizar o soro Primeira série D Quero escutar o passo do nada Nervo craniano Série D Segunda série D Nervo periférico E aí? Posso pegar? O que que é isso, mano? Tá, mas eu não posso pegar Faz a mesma coisa Ai, eu sei Agora atendo Nossa 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 Não sei Não sei sobre o almo Se você procurou a casa Não, não ainda Eu ainda tenho que ver blow O segundo floor Aqui Nossa Olha Olha Encontre-me no trailer se encontre-lo. Moedas. Alguma coisa para pendurar. E... Abre essa porta. Tá. E aí? Não posso passar nada por aqui? Não preciso achar alguma coisa para pendurar ali. Tem que voltar então. Não tem nada mais aqui. Aqui também não tem. Com pouquíssima munição. Vai dar ruim cara. Vai dar muito ruim. Ai ai ai. Não. Vai dar ruim. Não. É. Ah. E aí? E aí? Nossa, péssima opção. Nossa, mano, que medo. Que diabos? Isso é especial. Aparecer. Aparecer, vai aparecer. Tá, onde que eu estou? Estou em Alagoinha. Calma. Foto de tesouro. Foto de um tesouro. Você. Caralho. Sai. Vida. Pra fazer... Fazer a vida, né? Cara, estou com muita coisa na mão. Isso aqui. Foto de um tesouro. E eu não tenho onde guardar. Tá vendo? Ah, beleza. Eu vou abrir. Se liga, vai vir alguma coisa. Pra gente incidiar, hein? Esse problema não é esse. Não tem problema que eu não tenho. Nossa. Eu vou dar uma investigada aqui primeiro. Um monte de bicho aqui. Eu não tenho como... O que fazer. Nossa, que droga, hein? Ai, ai. Estufa. Tá muito escuro. Não. Antes de ir ali, vamos... Só ver aqui. A gente consegue. Tem alguma coisa aqui. Não. Nossa, tem outro lado ainda. E aí, o que nós temos aqui? Psicodélico agora temos. Psicoestimulantes. Só que se eu usar isso aqui... Agora... Ai, caralho. Foge, foge. Entendeu? Eu não vou ter nada, cara. Vai dar uma fechada? Tá levando um susto. Caralho. Não me preocupe, não. Sai, 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 sai. Ca... Caralho. Tão falando? E o bicho é doido? E o bicho é doido? Ah, caralho, viu? Não, não. Sai. Sai, 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 sai. Isso é munição, cara. Ah, que ótimo. Cai. Puta. Que me pariu. Caralho. Essa porra tá se transformando. Sai daqui. O que é isso que é foda, cara? Sai, 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 sai. Cuideu. 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 Nossa, mano. Sai, 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 sai. Caralho. Calma, relaxa Opa, vai, vai, foge, foge, foge Boa Boa Sai, sai, sai Caralho, mano, que isso Que droga, mano Corre Pego daqui Sai, sai, vai Calma, agora Você não está medo de uma menina, não é? Calma Combustível De novo De novo Droga Vou ter que usar Essa porra Nossa Fala sério Estou sem nada, tá ligado? Estou sem sair dessa vez Ai, caralho Sai Não há escapar, cidadão Caralho, não há nada Ai, munição Caralho, mãe Que droga Monta Vem 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 Kom Vem aqui Braga Vai, vai! E aí, caiu? Caralho, mano. Fugiu. Fugiu. Fugiu, alguma coisa aconteceu. Nossa, mano. Não sei nem pensar nisso. Sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Caralho, fugiu. Fugiu muito. Deu de vez agora, de novo. Ai, que droga, mano. Nossa, eu tô sem munição, cara. Sai, cara. Eu tenho que ir lá pra cima. Eu tenho que... Cara, mas é difícil. Só. Caralho. Caralho. Nossa, fudeu. Nossa, mano. E aí? Agora? Agora? Sim. Agora complicou. Por quê? Eu não tenho mais nada. Eu tenho mais nada. Alva! Vadia! Caraca! Então, tá transformando cara, como que eu vou matar isso? Eu não vou conseguir... ó, tá vendo? Nossa, mano, que saco dessa mulher, cara. Eu não consigo subir ali. Vamos deixar no final? Não deixe, Cheia! Fique e visite! Eu vou dar o olhar nela. Peraí, 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 peraí! Droga, sai! Sai, 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 sai! Cara, não tô conseguindo. Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu muito! Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, mano! Eu não vou te perder. Fudeu, fudeu, fudeu. C*****, mano! Fudeu! C*****, sai, cara! Nossa, mano Caralho, fodeu Eita porra De novo, cara Vou morrer só com isso Que bosta, mano Nossa, cara, não Vou morrer Droga, mano Vou morrer Nossa, vou morrer Morri Bom, esse é, pessoal Morri, né Tentei, não consegui Agora, no próximo a gente passa ela Ser desafio Porque eu salvei lá Já vou vir preparado, né Que é uma parte do fogo Então, se você gostou, deixa aqui o like E se você não faz sentido, se inscreve aí Falou E até depois